A Lonação Azul e Branco O cantor preto do ato na Bahia E somos, somos descendentes de africanos Da Leger e do Congo Moçambique, da Angola e da Guiné Príncipe Custódio, Belo Sabe Macumbeiro Espalhou pelo Rio Grande, Fundamento em Ourobá Lalupo, Alupo, Lalupo, Bará Abre os caminhos para os bambas desfilar Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás Lalupo, Alupo, Lalupo, Bará Abre os caminhos para os bambas desfilar Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás Deus do ferro, Deus do fogo Violento Deus guerreiro Ovo se revoltava, verde, negro e cativeiro Epalheio, epalheio Minha mãe caô Minha sangue não se perda por ciúme de Xangô E beijo é, criança é Lá na mata tem o sanha, tem o baotinho até Chapanã, Sabatá, Tiaê, Aê Não deixe nunca quem é da nação sofrer Oxumbanda, Oxumdokô são vaidosas Deus do ouro, Deus do fogo E da riqueza Emanjá, Sessu, Olobomi, Babá, Oxalá Hoje o bamba faz a festa em homenagem aos orixás Emanjá, Sessu, Olobomi, Babá, Oxalá Hoje o bamba faz a festa em homenagem aos orixás Somos descendentes de africanos Da Nigéria e do povo Moçambique, da Angola e da Minéria Espírito, sódio, velho sábio, maculeiro Emanjá, Sessu, Olobomi, Babá, Oxalá Lanupo, 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 Bará Abre os caminhos para os poivás desfilar Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás Lanupo, 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 Bará Abre os caminhos para os poivás desfilar Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás Dando ferro, dando fogo, violento Deus guerreiro Ovo se revoltava, vendo medo do cativeiro Epá, iei, epá, iei, minha mãe caô E o sangue doce pedra por ciúme de Xangô Epá, iei, epá, iei, minha mãe caô E o sangue doce pedra por ciúme de Xangô IBGE é, é, criança é Lá na mata tem oceia, tem opa, ote, ote Chapa, dança, batá, tiaê, aê Não deixe nunca quem anda a nação sofrer Oxubanda, Oxudombo, são vaidosas Deus ar do ouro, do perfume da riqueza Remanjá, sessu, holobomi, babau, xalá Oxubanda faz a festa em homenagem aos orixás Remanjá, sessu, holobomi, babau, xalá Oxubanda faz a festa em homenagem aos orixás Remanjá, sessu, holobomi, babau, xalá Amém